Oi, eu sou o Mark e esse aqui é o Fala do Champ e hoje apresentamos Gangplank, o Terror dos Sete Mares. Ao longo desse vídeo serão apresentados itens e runas para você estar utilizando, então você pode parar a qualquer momento em que aparecer e dar uma printada para você ter acesso a essas informações. Para ter acesso ao Gangplank você tem que investir 3.150 de essência azul ou 790 RPs. Eu peço rapidamente para que você se inscreva no canal, deixe um like nesse vídeo e compartilhe com todos os seus amigos. E também convido você a ser um dos membros aqui do canal da Maquilândia. Bom, vamos lá. Gangplank geralmente será encontrado na rota superior. Vamos falar sobre características gerais do personagem. Gangplank é um campeão de base AD. Ataque e dano são itens que vamos construir para ele, como machados, espadas e itens do gênero. Ele é um ótimo top laner com uma presença global, a ultimate dele pode chegar a qualquer momento em grandes teamfights, tem uma geração de dinheiro muito alta, tem uma ultimate que você pode aprimorar várias vezes ao longo da partida. Ele se desenvolve bem em teamfights e no bruiser ali, no split push, geralmente Gangplank é extremamente competente. É um personagem para quem gosta de jogar em um estilo um pouquinho mais isolado, mas que faz a diferença no jogo. Gangplank vai funcionar muito bem com Twisted Fate. A ultimate global ali do Gangplank junto com o teleporte do Twisted Fate faz com que os dois juntos sejam uma dupla extremamente poderosa. Começou uma luta em algum lugar do mapa, eles vão chegar de uma maneira ou de outra, seja pela ult do Gangplank ou pelo TP do Twisted Fate. Isso coloca terror no coração dos seus inimigos. Pantheon também será um ótimo parceiro para Gangplank. Mais ou menos da mesma ideia dos Twisted Fate, o teammate do Pantheon faz com que ele se desloque uma grande distância e chegue na teamfight. A Mumu também é um ótimo parceiro e a Mumu é um bom parceiro para todo mundo. Um ótimo iniciador com grandes controles de grupo vai funcionar muito bem ao lado do nosso Gangplank, especialmente com a mecânica dos barris. Você vai ter tempo suficiente para posicionar os barris e causar o máximo de dano aos seus oponentes. Nunu, como ótimo iniciador, linha de frente e lentidão, também vai funcionar muito bem com o nosso pirata. Quanto à fase de jogo, Gangplank, a partir do nível 6, tem um ponto de poder absoluto. Ele escala muito bem, tem um midgame sensacional. Depois do late game, algumas mecânicas, ferramentas e itens podem tirar um pouco da nossa força, como o Anjo Guardião, o Véu da Banshee. Então, nosso Gangplank é classificado como campeão de midgame. A partir do nível 6, até acabar de cair todas as torres ali e todo mundo está quase fechando as builds, é nesse momento que o Gangplank brilha e é a parte mais longa do jogo muitas vezes. E agora vamos conhecer um pouco sobre o kit do personagem. Gangplank parece complexo, mas ele não é. Você vai entender super tranquilo como que funciona. Nossa habilidade passiva chama-se Julgamento de Fogo. Quando ela está carregada, o seu auto-ataque vai fazer com que o inimigo fique em chamas ou uma torre também. E aí você ganha um grande bônus de velocidade de movimento. Como é que você sabe quando a sua passiva está disponível? Sua espada fica em chamas. Então, é só ficar atento ali que tem o efeito visual pra gente. Ao destruir um barril, você também receta a sua passiva. Então, fique bastante atento a isso, hein? Nossa habilidade aqui chama-se Negociar. Essa aqui é a que eu diria que é a habilidade principal do Gangplank. Quando você ativar essa habilidade, ele saca ali a pistola e dá um tiro. Causa dano, efeitos de contato, pode ativar apertos mortos-vivos, pode ativar a kleptomância. O melhor de tudo é que tem uma recarga baixa e outra coisa. Quando você abater unidades com o Q, você recebe ouro adicional e você também recebe as Serpentes de Prata. Que é uma moeda especial que somente o Gangplank tem acesso e ele utiliza elas para aprimorar a ultimate dele, deixando ela cada vez mais forte. Nossa habilidade W chama-se Remover Scorbuto. É uma habilidade extremamente poderosa. Só não pode ser utilizada sem cautela. Quando você ativar o Gangplank, ele se livra de todos os controles de grupo e recupera uma grande parte da vida perdida. Isso é muito interessante. Imagina assim, o Veigar usou ali o Horizonte de Eventos, aquele círculo que atordou. Você encostou ali por algum motivo, você tira o W, você sai na hora. Ou qualquer outros controles. Então assim, é muito forte essa habilidade mesmo. A nossa habilidade E chama-se Barril de Pólvora. É a habilidade mecanicamente mais complexa de utilizar. Quando você colocar um Barril, ele vai entrar em ciclos e aí ele vai perdendo marcadores de vida. Quando ele estiver só com o marcador, se você der um auto-ataque ali ou um Q, o negociar, aquele Barril explode e causa um grande dano em área. Os Barris, eles têm uma mecânica singular que eles conectam-se entre si. Se você colocar um Barril mais ou menos perto do outro, os dois Barrils vão aparecer um rastro de pólvora ali no chão, um rastro escurinho. E aí eles mostram que estão conectados. Quando você explodir um Barril, os outros vão explodindo em sequência. Uma mecânica comum do Gangplank é colocar um primeiro Barril e um segundo. Quando o primeiro Barril estiver em ciclo para ser destruído, você explode ele. Na hora que o segundo Barril estiver para ser explodido, você coloca um terceiro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no combo. A melhor coisa dos Barris. A explosão dos Barris aplica o efeito de saqueamento de negociar. Seja para gerar as Serpentes de Prata ou para gerar o dinheiro adicional. Se você tiver bem dia com as mecânicas do Gangplank, você vai ser um dos campeões que mais tem acesso a dinheiro na partida. A nossa habilidade Ultimate chama-se Barragem de Canhão. Quando você ativar o Gangplank, dá um disparo para o alto e começa a cair vários disparos em uma região pré-determinada. É global, galera. Você pode estar lá no top e que você pode disparar isso aí lá embaixo no bote ou no meio da selva, qualquer lugar que você puder. Isso é muito bom porque o Gangplank muitas vezes vai pegar assistências extras ao longo do jogo que vai ajudar ele a gerar ainda mais dinheiro. Como eu falei, a Barragem de Canhão pode ser aprimorada na loja trocando as suas Serpentes de Prata por aprimoramentos adicionais como mais disparos, uma zona de lentidão ou velocidade de movimento para os seus aliados na região dos disparos. Bom, agora que você já conheceu o kit do personagem, é hora da gente montar um combo. O combo do Gangplank, galera, basicamente situa-se em fazer uma boa colocação de barris. Você coloca o primeiro barril, o segundo, aí você faz um disparo com o Q naquele primeiro barril que você colocou e o terceiro barril, antes da explosão do segundo, você coloca próximo dos seus inimigos. Aproveitando o gancho, você pode invocar a sua Ultimate e ir para cima e emendar auto-ataques caso seja viável. Mas a mecânica master do personagem mesmo é usar bem esses barris. Para fixar o combo, E, E, Q, E e R. E agora eu vou falar um pouquinho sobre counters e dicas do personagem. Vamos falar das fraquezas do Gangplank. Graças ao fato dele ter esse W, remover o escorbuto, oponentes mais experientes vão evitar aplicar controles de grupo em você ou forçar com que você use essa habilidade. Então, realmente utilize ela em situação de perigo real. Não sai comendo suas laranjas só de ver o cara vindo correndo na sua direção. Se você esteja com muito pouca vida, você não vai aguentar o primeiro dano. Lembre-se, essa ferramenta é uma daquelas habilidades que, enquanto você não usa, elas são meio que mais poderosas. Tipo o puxão do Blitzcrank. Outra coisa é que o Gangplank gasta bastante mana e ele é mana dependente. Sem acesso ao mana, ele é muito fraco. Oponentes mais experientes também vão aproveitar o fato de você não ter mana para fazer jogadas em cima de você. Agora, já na questão de counters, o nosso Gangplank é uma ótima escolha contra Malzahar. Novamente, a gente já fala aí do nosso remover o escorbuto, a nossa habilidade que pode tirar o escudo do Malzahar rapidamente, facilmente, né? E o nosso Gangplank causa muito dano ao zoneamento e o Malzahar é um campeão que não tem grandes escapes, grandes habilidades ali para se reposicionar ou movimentar. Então, o Gangplank acaba sendo uma escolha ótima e, se você ver que o Malzahar vai fugir, você pode invocar ali a sua ultimate barragem de canhão e, com certeza, o Malzahar não vai sobreviver. Gangplank também será uma ótima escolha contra a Morgana. O potencial de iniciação da Morgana, graças ao Q dela, a ligação das trevas, é cortado pelo nosso W. Morgana te prendeu? Aperta o W e seja feliz. A ultimate da Morgana te prendeu? Aperte o W e seja feliz. Então, a Morgana realmente vai ter que ter muito cuidado contra o nosso Gangplank. E um outro personagem é a Elise. A Elise, ela é uma poderosa maga ali da selva de Early Game. Ela vai tentar fazer o Gangplank com o Cazulo. Se acertar o Cazulo em você, você simplesmente ativa o W, sai, se reposiciona, cura e pode trocar dano com ela. Gangplank é excepcional contra personagens que dependem de controles de grupo. Agora, galera, quando pegamos do outro lado uma Fiora, tome cuidado. A Fiora, ela é uma personagem agressiva que vem para cima. Ela pode utilizar o Ripostar na nossa habilidade Q ou nos nossos barris quando forem explodir. E ela geralmente causa muito dano e tem boas recuperações de vida nas trocas. Então, evite chegar muito perto da Fiora. Como duelista, ela é extremamente ágil e causa toneladas de dano. Faça um jogo mais à distância, vai pokeando, de vez em quando acerta o Q. Se tiver com a runa da Kleptomância, aproveite para pegar muitos itens. Irelia também será um páreo duro para o nosso Gangplank. Apesar de a gente ter o W para se livrar do atordoar da Irelia, ela tem ótimos avanços e pode penalizar bastante o nosso Gangplank. Boas Irelias vão frezar as ondas de Minion, segurar o farm para que você não consiga farmar. Ela fique sempre em nível na frente e aí sim faça jogadas em cima de você. Lembre-se que se você for atordoado, você pode ativar o W. E recomendo que contra Irelia você jogue de modo mais recuado e peça bastante ajuda ao seu caçador. E agora o terceiro personagem que nós temos que ter cuidado é o Jax. Inclusive, quando estiver de Gangplank, recomendo que você faça o banimento no Jax. O Jax, além de ter avanço, atordoar, tudo bem que a gente pode se livrar com o nosso W. Enquanto ele gira o poste, ele não recebe dano dos nossos auto-ataques, efeitos de contato. Isso tira muito da força do nosso Gangplank. Jax é um campeão que escala muito bem e realmente, no late game, ele é uma pedra no sapato. Então, se for possível, faça o banimento. Se não for, jogue de modo agressivo, especialmente nos primeiros níveis, para que o Jax não tenha uma boa fase de rotas. Assim, você podendo dar a volta por cima e ganhar a partida. Bom, é isso aí, galera. Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. No izinho ali no canto, tem alguns vídeos recomendados para você estar assistindo. A gente faz live aqui no canal todos os dias, segunda a sexta, a partir das 19h da noite. Você é mais do que convidado ou convidada meu para estar vindo e participar das nossas lives. Agradeço, espero que você compartilhe esse vídeo, manda o link dele para aquele seu amigo que está querendo aprender a jogar de Gangplank. Ou que já joga, a informação é sempre útil e sempre acaba ajudando um pouquinho. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. E se você quer dar uma força, quer fazer parte da nossa família aqui da Maquilândia, seja um dos membros aqui do canal da Maquilândia. Aqui embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Basta clicar lá e se tornar um dos membros aqui do canal. Muito obrigado a assistir o vídeo. Um grande abraço. E lembre-se, vocês são OP. Valeu, galera. Tudo de bom. Então, vamos lá.